Tá gravando e disponibilizando no YouTube. Vai dar pra disponibilizar depois? Ah, ótimo. A gente tá lá no canal do The Art, da Unicentro. Todos os eventos, os acontecimentos dessa semana estão sendo postados lá. Estão sendo registrados. Perfeito. Estão sendo registrados. Karen, não sai daí, Karen. Porque eu falei que não ia ser gravado. É? Não sai daí, Karen. Daqui a pouco meu celular cai na água aqui. É, toma cuidado. Gente, boa tarde. Eu interrompi só pra realmente apresentar o professor, o professor Lucas Mendenati. Ele vai estar apresentando, então, a Oficina Horizontes Remontados, Colagem na Arte Contemporânea. O professor Lucas, ele é artista, professor e pesquisador, mestre em educação e graduado em artes visuais pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é professor no ensino superior e também na educação básica e tem interesse e desenvolve pesquisas nos campos da arte e da educação em diálogo com os estudos culturais e as filosofias da diferença. Professor, seja bem-vindo, fica à vontade. Estou aqui, né, à disposição, qualquer problema, me procura aqui. Eu agradeço muito, Desirê, a apresentação. Agradeço esse nosso momento inicial, que é muito importante. pessoal, como vocês sabem, essa nossa oficina era para ser ministrada junto com o professor, também artista, o Christian Lucas, mas ele teve alguns probleminhos no trabalho dele, então essa já é uma justificativa, espero que todos vocês entendam. A Kika chegou, também minha aluna. Oi, Kika. E ele não vai conseguir participar, então, da oficina. Vou conduzir a oficina tranquilamente, só que o professor Lucas não vai conseguir participar aqui junto com a gente. Kika, quer falar, Kika? Prazer estar aqui com você também. Alguns eu já conheço, olha só, estão me seguindo. Oi. Gente, antes de começar a conversar com vocês, eu quero que vocês tomem como princípio de que essa é uma oficina e não uma palestra, porque cheguei atrasado como sempre, mas estou aqui capaz, Kika, a gente está começando agora. Essa é uma oficina e não uma palestra, isso significa que eu quero que vocês participem, que vocês me intercompam, que vocês conversem junto comigo, que vocês dialoguem, porque essa, acho que é uma das ideias mais primordiais pra gente pensar numa formação, uma formação inventiva e como que a arte, ela pode ser um desses disparadores pra gente aprender enquanto faz. Pra gente fazer, produzir poeticamente, ao mesmo tempo ter uma reflexão conceitual, ter uma reflexão teórica sobre aquilo que nós estamos construindo. Então, eu espero muito que vocês atuem ativamente nessa construção da oficina junto comigo, tanto que eu separei alguns momentos, também separei algumas imagens, eu acho que as imagens da aula são importantes de disparadores, até mesmo pra gente trazer algumas reflexões, mas eu quero que vocês se sintam muito à vontade pra dialogar, pra falar junto comigo, e justamente por isso, vocês se sintam à vontade nesse momento, se alguém mais quiser ligar a câmera, pessoal, se for possível, por favor, vamos, mesmo à distância, conseguir nos comunicar, conseguirmos estabelecer uma conexão, que eu acho que é muito importante. Se a gente não consegue estabelecer uma conexão, a gente também não consegue estabelecer reflexões ou então aprendizagens aí mesmo que estamos lidando com o objeto poético em si, e essa vai ser uma oficina para um desenvolvimento poético, pra que a gente pense sobre a técnica, sobre a linguagem da colagem, e que a gente consiga também estabelecer outras conexões com essa técnica, a partir de determinações históricas, determinações conceituais da arte, e principalmente a partir do nosso fazer artístico, principalmente a partir da nossa prática, de como que nós podemos criar, de como que nós podemos inventar, de como que nós podemos tornar possível a existência de outros mundos por meio desses procedimentos da colagem, certo? Eu já conheço alguns que estão aqui, fico muito feliz com a presença de todos vocês, a Karen já é minha aluna, a Kika também minha aluna, a Dani é uma amiga muito querida, mas eu queria, eu já sei, né, que produzem arte, que tem interesse em trabalhar com as artes, mas eu queria nesse momento, se possível, pra todos que vocês também se apresentassem, que vocês também trouxessem qualquer relação que vocês estabelecem com as artes, como que vocês conseguem visualizar a parte do processo criativo de vocês. Ah, Jerúseo também tá aqui, ô Jerúseo também, você também é minha aluna, né Jerúseo? Eu não sei se for uma outra Jerúseo, que daí eu já não, já não sei mais. Sinaliza pra mim, Jerúseo. Podem falar. Quer falar, Jerúseo? Oi, professor Lucas, é um prazer participar da sua oficina. Oi, que lindeza, que felicidade de reencontrar vocês. Gente, sentir que vocês estão em todos os lugares aqui junto comigo, é um prazer muito grande. Pessoal, vamos ter um pequeno momento, porque eu quero que vocês também falem, pra que, como eu disse, essa seja uma oficina e não necessariamente uma palestra. Palestra é muito fácil, eu fico aqui, vocês ficam ouvindo, e a gente finaliza, a gente finge que a gente entendeu tudo, que a gente coisa nos atravessou, e a gente deixou que isso nos atravessasse. Ah, Karen, Karen, você quer se apresentar um pouco, falar sobre o seu processo criativo? Por que que você escolheu fazer essa oficina? Além de mim? Vamos ver se a Karen tá ouvindo, porque a Karen também tava trabalhando. Calma aí, que a mão tá cheia de tabaco. Sem problemas, Karen. Eu tô aqui, apoio, né, apoiar o amigo, e também eu gosto bastante, né, de colagem, essas coisas, então eu vim ver. E eu queria muito conhecer também o outro professor que não tá presente, né? Pois é, pois é. Coisas, ossos do ofício. Mas, gente, conheçam o trabalho também da Karen. Karen, qual que é o seu Instagram? Porque a Karen, ela tem um trabalho, assim, excepcional. Já conversa aí com o pessoal, Karen. É, eu coloco isso na onde? Pode ser no chat, pode falar, pode falar sobre o seu trabalho. Meu trabalho, eu gosto bastante de aquarela, mas eu também faço um pouco de cada coisa. Eu faço realismo, faço desenho em madeira, um pouquinho de cada coisa, né? Aí, se você quiser conhecer depois, onde que é o chat desse negócio, gente? Não sei, você tá pelo celular, Karen? Isso. Eu acho que deve ser naqueles três pontinhos ali, acho que você deve conseguir abrir um chat. Mas vamos lá. Tawani, Tawani eu ainda não conheço. Tawani, você tá me ouvindo? Ou se eu conheço, eu não estou me lembrando. Tawani, você tá me ouvindo? Tawani, você tá me ouvindo? Não sei, talvez não. Ou talvez não se sinta à vontade. Desirê, eu já falei com a Desirê. Vou pular a Desirê. A Ellen. Ellen, acho que eu também não conheço. Ellen, tudo bem? Oi, tudo bem? Ellen, se apresente pra nós. Fale sobre qual que é a sua relação com as artes, o que que você faz, o que a gente quer conhecer. Bom, eu sou aluna do quarto ano agora, da Unicentro mesmo. Se formando já. Graças a Deus. E assim, eu tenho mais relação com as outras artes, né? Porque no curso a gente estuda as quatro linguagens, então eu gosto muito da música, da dança, do teatro. E as artes visuais eu sou mais ou menos, assim. Mas eu gosto de colagem. Então por isso que eu me inscrevi na oficina. Pra aprender mais coisas sobre a técnica. Maravilha, Ellen. Maravilha. Seja bem-vinda à nossa oficina. Espero que a gente consiga estabelecer algumas conexões potentes pra gente pensar o processo de criação a partir da colagem. A Valéria. A Valéria, acho que eu também não conheço ainda. A Valéria tá me ouvindo? Estou. Olá, professor. Prazer. Eu sou a Valéria. Oi, Valéria. Estou no primeiro ano de licenciatura em Arte no Unicentro. Também sou pesquisadora de IC. E eu trabalho mais com as artes visuais. Você pesquisa, Valéria? Ah, no momento eu tô trabalhando com o ensino da arte e artes integradas principalmente. Obrigado. Eu vou apresentar uma revisão amanhã caso alguém queira ver lá na sala 1. Eu queria ver eu passando uma vergonha. Já aproveita esse momento, Valéria. Já divulga o trabalho, gente. É isso mesmo. Assista um trabalho da Valéria. Que horas vai ser, Valéria? É às duas horas. Na sala 1 amanhã, caso alguém queira. É uma revisão literária sobre a minha pesquisa DC. Também estará no arquivo da moça, então, caso alguém queira ver. Mas, enfim, eu trabalho mais com as artes visuais, principalmente pintura, de onde eu comecei. Mas, no momento, ainda estou em construção no meu processo criativo, né? E é por isso que eu me inscrevi também na oficina para entender outras áreas, outros processos criativos para, enfim, desenvolver o meu. Perfeito. A gente vai trabalhar bastante com essas dimensões de como nós podemos desenvolver uma poética. Vamos lá? A Fernanda Paula. Fernanda, acho que eu também não conheço. Fernanda, está me ouvindo? Oi, estou sim. Oi, Fernanda. Tudo bem? Aluna do segundo ano. de arte. E, no momento, eu estou estudando sobre o crochê, que a terceira oficina hoje é comigo. Olha! Então, já aproveitem, depois vão para a oficina da Fernanda, por favor. Então, estamos tentando. Estudando. E o interesse pela oficina é saber mais sobre essa prática, que no curso, realmente, ela é pouco conhecida, sabe? A gente sabe bem, sabe, estuda pouco sobre ela, mas as práticas dela, a gente não se aprofunda muito. Perfeito. A Dani, a Dani que é minha amiga, quer falar, Dani? Consegue falar? Que a Dani também está fazendo um monte de coisa. Ai, amigo, me pegou desprevenida. Mas eu estou ouvindo. Por que você gosta de arte, Dani? Ai, amigo, Gente, eu sou pedagoga, né? E aí, o Lucas, ele vem assim para... Para forar-se do meu lado, para me colocar como uma professora de educação infantil, que vê a arte como muito importante, como um elemento importante na educação infantil, na educação de forma geral, né? E, sobretudo, na educação básica. E a gente vê que é muito... É um tema, né? Bastante polêmico e que a gente precisa estudar muito. Então, sempre que o Lucas, ele faz alguma oficina, ele palestra sobre algum tema, eu me coloco à disposição para aprender, porque, como eu não sou das artes, né? Mas eu tenho apreço, então eu estou aqui para, de fato, aprender um pouquinho. Sempre aprendo. Amiga, eu já vou aproveitar, também já vou deixar como uma sugestão para todo mundo, esse livro do Ferreira Goulart que se chama Zoologia Bizarra. E aí, para quem está trabalhando, principalmente na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, ele é ótimo. Porque ele é todo constituído de colagens do próprio Ferreira Goulart, não sei se vocês já conhecem, de Zoologia Bizarra. Nossa, que legal. Como é o nome mesmo? Zoologia Bizarra. E aí, ele vai criando diversos animais que não existem a partir desses fragmentos que o Ferreira Goulart produz, colagem, né? Além da literatura, ele também trabalha no campo das artes visuais. E aí, a partir desses restos de papel, do lixo, digamos assim, das colagens, ele começou a perceber como que aquilo poderia se formar ou desformar. E aí, a gente pode pensar no sentido pedagógico de formação, como que a gente pode desformar alguma coisa para desaprender, aprender uma outra coisa. E aí, ele vai construindo diversos animais que não existem, ou que existem, mas que são muito diferentes a partir desses restos de colagem. Olha aí. Então, para quem já gosta de colagem, também para quem já gosta de educação, já fica como uma sugestão interessante, um livro do Ferreira Goulart, para se trabalhar aí na educação infantil, nos anos iniciais, também, no ensino fundamental. Vamos lá. Jerúzia, Jerúzia, que é minha aluna também. Jerúzia, está me ouvindo? Vamos ver. Olá, professor Lucas. Oi, Jerúzia, se apresente para nós. Sou aluna do terceiro ano de artes visuais. Admiradora também do seu trabalho, como professor, como artista também. E agora, no momento, eu estudo e trabalho com o Catbook, comecei a trabalhar com o Catbook, que é um livro, sensorial, feito de feltro, e estudando também, conciliando as duas coisas. Legal, Jerúzia, legal, muito bom te ver aqui. E o mais legal de tudo, o caso da Karen, o seu, é que a gente geralmente tem um pouquinho mais de distância, a gente interage mais pelas redes e tal, e aqui a gente tem essa possibilidade de conversar, da gente realmente ter uma troca síncrona. deixa eu falar agora então com o Gustavo. Gustavo, você está me ouvindo? Oi, tudo bom? Estou ouvindo, sim. Tudo bem, Gustavo? Você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresentar? Ah, eu sou o Gustavo, eu sou aluno do terceiro ano de arte da Unicentro, estou indo para o quarto, está acabando agora, e eu sou mais... É, chegando ao fim, graças a Deus, já estou pensando no meu TCC, a prof. Desirê deve saber um pouco disso, porque eu já falei bastante com ela sobre... Vai orientar, Desirê? Eu acho que sim, talvez, é bem a área dela, sim. Estamos na fase de namoro, né, assim? Ah, dá-lhe se conhecendo, né? Flertando, flertando. É, e eu sou mais da parte das visuais, só que eu também gosto bastante de música e tudo mais, acho que dança é a área que eu não me dou muito bem, mas eu gosto bastante de visuais e de música, e eu sou mais tipo de desenho, desenho com grafite e tudo mais, só que como eu disse, eu estou pensando no meu TCC e eu quero meio que abrir meus horizontes para novos processos e tudo mais, porque vai ser sobre processos criativos, então eu quero aprender novas técnicas e tudo mais, porque eu venho tentando, assim, me aventurar na colagem, já fiz alguns trabalhos, só que eu quero conhecer um pouco mais mesmo. Perfeito, Gustavo, perfeito. E a Kika? Kika está me ouvindo? Kika também é minha aluna. Oi, prof, estou aqui. Tudo bem, Kika também está trabalhando, gente, esse horário, né, depois do almoço, a gente vai almoçando, vai estudando. Pois é, estou fazendo velas. Ah, é verdade, Kika, já comenta aí sobre o seu trabalho, já fala um pouco sobre ele. Sim, então, eu sou estudante do segundo ano de artes visuais, tenho uma novidade, professor Lucas. Ah, me diga. Consegui pegar aulas no estado, agora também sou professora. e para a gente comemorar, para a gente comemorar. Então, eu já trabalho com colagens, mas eu sou da área da colagem digital, tenho um Instagram, quem quiser dar um bico depois, é contrali.art. E também faço velas artesanais, aí quem quiser também dar um bico, é a Caimentu no Instagram. Procurem, porque o trabalho da Kika também é excepcional, é incrível. Deixa eu cumprimentar o Alan que está fazendo a tradução para a gente. Muito obrigado, Alan. Que querido, gente. Isso é muito importante. A Dayana está participando também. Ou só está aqui para ajudar a gente. Deixa eu ver aqui. As pessoas. Foi todo mundo, gente? Todo mundo falou? Sinaliza para o prof. Pessoal, muito legal esse nosso momento inicial de apresentação. Eu espero que isso torne a nossa... Dayana, cadê? Acho que eu chamei ela. Você consegue se apresentar para a gente, Dayana? Então, meu nome é Dayana, eu sou do primeiro ano de artes. Só isso que ela falou. Sucinta. Sucinta, Dayana. É isso aí. É isso aí. Seja bem-vinda, Dayana. Pessoal, esse nosso momento inicial eu acho muito importante para que a gente comece. Olha, estamos distante, mas não é para a gente ficar tímido. Eu sei que a câmera, às vezes, afasta a gente de participar, de falar. Mas como eu comecei essa nova oficina comentando com vocês, eu não quero que ela seja uma palestra, um monólogo em que eu apenas vou falando, vou falando, ou vou falando e aí vocês apenas vão escutando, escutando, escutando isso até o fim. Então, vocês podem me interromper, podem complementar, podem perguntar, podem trazer questionamentos, reflitam junto comigo, porque esse é o encaminhamento mais necessário e aqui a gente está, todo mundo está se formando para ser professor de arte ou já é professor ou vai querer trabalhar como artista e mesmo que você não queira, né, ter esse momento assim de exposição e tal, sempre muito importante para a gente como artista também falar sobre o próprio trabalho, falar sobre o próprio processo. Eu quero apresentar aqui para vocês, como eu já comecei a falar, trouxe algumas imagens para usar essas imagens como disparadoras. Deixa eu colocar aqui. Pronto, todo mundo conseguindo visualizar, pessoal? Acho que sim, né? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção diz respeito ao nome da nossa oficina, Horizontes Remontados. Onde que vem a ideia, de onde que surge a concepção para a gente pensar, olha, estamos trazendo uma relação horizontal, isso principalmente a partir de uma dimensão conceitual, mas que também é técnica da própria colagem, de como ela consegue estabelecer uma relação com as representações, mas ao mesmo tempo transgredir e tensionar essas mesmas representações. E aí eu já vou chegar na onde a gente consegue estabelecer esses contatos em que pensamos na produção artística, isso a partir de dimensões históricas, mas, sobretudo, a partir de dimensões práticas. Eu e o professor Christian, a gente tinha preparado aqui a apresentação de alguns trabalhos, essas imagens que eu estou mostrando para vocês são de trabalhos do Christian, então, é claro que ele poderia falar muito mais propriedade sobre o próprio trabalho, infelizmente ele não conseguiu estar aqui com a gente, mas vou apresentar algumas imagens do trabalho, do processo de criação do Christian para vocês, porque é um trabalho que vale muito a pena vocês também conhecerem. E ele consegue estabelecer uma relação das colagens, também com arte digital, que eu sei que ele trabalha, com intervenções urbanas, acho muito legal a gente pensar nas intervenções urbanas, sobretudo nos dias atuais em que a gente começa a questionar sobre a acessibilidade das artes, de que modo as pessoas elas têm consumido arte, de que modo que as pessoas elas têm se relacionado com as artes, então é muito importante que a gente comece a olhar para essas, para as coisas que acontecem no cotidiano, para as dimensões da nossa vida banal, e aí às vezes, como o próprio trabalho aqui do Christian, tem alguma coisa ali que distoa do próprio logicamente estabilizado, daquilo que está sendo sempre de modo automático, a gente somente passa pelos lugares, mas a gente não se permite realmente vivenciar, ter essa experiência de olhar para as coisas, ter essa experiência de vivenciar realmente os nossos espaços urbanos, os nossos espaços cotidianos, os nossos espaços de vida. E isso também é uma questão que me chega no meu trabalho, é claro que de uma forma diferente, com uma poética diferente, de uma forma de construir também diferente, mas gosto muito de pensar as ideias da arte a partir dessas dimensões cotidianas, a partir da minha própria vivência. Isso não quer dizer, porque é algo que eu também sempre comento, que é um puro deslocamento autobiográfico, então é como se absolutamente tudo que me passasse, tudo que me acontecesse, estivesse ali presente nos meus trabalhos, como se fosse realmente um deslocamento de uma instância da minha vida para a arte. não acredito que isso seja possível, principalmente porque qualquer procedimento artístico, quando a gente está falando de um processo de criação, a gente está falando de diversas instâncias que se apresentam como possibilidades para a gente. Então, olha, por mais que sejam limitados os nossos recursos, por mais que sejam limitados os nossos materiais, eu ainda tenho algumas possibilidades. Então, olha, eu tenho só duas cores de tinta, tenho o amarelo e tenho o azul. Posso escolher usar só o azul, posso escolher só usar o amarelo, posso escolher trabalhar com as duas cores separadas e eu posso ainda expurgir ali, criar um verde, pensando por hipótese. Então, mesmo com apenas duas cores, eu ainda tenho algumas possibilidades de criação e eu preciso fazer essas escolhas no meu momento de criação. Então, vou pensando dessa minha realidade, dessas minhas possibilidades de vida, algumas coisas, vou selecionando essas coisas, essas coisas que são um pouquinho mais importantes ou que elas se destacam mais do que as outras e eu vou trazendo isso para a minha obra. O que nem sempre é consciente, a gente nem sempre tem uma plena consciência do porquê que aquela forma ali está presente, porquê que não outra forma está presente. Essa dimensão técnica é um pouco mais simples, né? Ah, é azul porque eu não tive outra tinta, só tinha tinta azul, então só fiz azul. É uma dimensão material para a gente pensar. Mas, quando a gente entra nessas dimensões que são mais conceituais, ficam mais difíceis. Justamente porque quando a gente vivencia, quando a gente tem a nossa experiência de vida, certo? E, por hipótese, todas essas nossas vivências, elas potencializam aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos produzindo como arte, certo? É uma ambiência muito maior, muito mais complexa. Tanto que, se a gente for pensar com o próprio Bergson, quando ele vai falar sobre a temporalidade, sobre a duração, ele fala, olha, só é fogo inocível, só é possível da gente compreender, trazer isso para o intelecto, da compreensão da vida, da compreensão dessa duração, dessa extensão do tempo, a partir de fragmentos. Então, eu vou pensando partes, e aí eu estudo essas partes, porque esse todo seria incognoscível, seria impossível da gente ter um controle sobre esse tudo. Isso também vai se relacionar um pouquinho sobre como que eu penso a técnica da colagem, como que eu produzo a técnica da colagem. Essa dimensão do tempo e do espaço, elas são, assim, fundamentais para a gente compreender os procedimentos, ou pelo menos os cinco procedimentos que eu penso para a organização de um trabalho tendo como norte a técnica da colagem. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, algumas obras minhas, vocês podem depois procurar mais, encontrar, eu sei que tem pessoal aqui que já conhece, são meus alunos, meus amigos, etc. Gosto de fazer recortes de fragmentos e depois trazer essas imagens mais chapadas, coloridas para o trabalho. Essa primeira colagem faz parte de uma deriva urbana que eu produzi a partir de registros mesmo do meu deslocamento no espaço urbano daqui de Maringá. A outra foi para um trabalho de uma revista de arquitetura da PUC de Campinas, era um editorial que estava falando sobre os espaços urbanos, tinha uma série de discussões, enfim, acho que eu trouxe aqui mais exemplos, essa daqui também foi para o editorial da revista. essa primeira também foi para o editorial, a segunda também fez parte dessa minha deriva urbana. Gosto muito de pensar essas relações com os espaços cotidianos, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse nosso momento inicial, para a gente começar a estabelecer uma conexão conceitual para pensarmos a colagem, é que a colagem ela vai se desenvolver principalmente a partir da modernidade, um momento de ruptura com a arte acadêmica, principalmente com a perspectiva, isso vocês já devem saber, isso vocês já devem ter estudado, certo? Mas o remonte a essa ideia é principalmente quando a gente está trabalhando com as colagens e a ligação que ela faz com as fotografias, com as imagens em si, e aqui vale a pena a gente se debruçar num estudo um pouquinho mais aprofundado sobre as imagens, porque as imagens elas são uma das coisas menos naturais que nós, enquanto humanidade, já produzimos, não existe nada menos natural e mais cultural do que as visualidades, é entendida as visualidades como um todo. Nesse momento vocês devem estar se perguntando, gente, o que uma obra lá, do guioto, tem a ver com as colagens, principalmente com a arte contemporânea, a ligação que o Lucas está fazendo entre um trabalho ali que está próximo da Idade Média e algo que é produzido nos dias atuais. Eu trouxe esse trabalho para a gente pensar justamente as imagens, para a gente pensar a produção das imagens. E é justamente a partir de imagens já produzidas e já criadas que a gente produz outras imagens por meio da colagem. Então, as imagens é a nossa materialidade pura. Pura. Sem imagem, sem visualidade, não se produz colagem, porque ela é uma arte visual e é uma arte também de apropriação de outras imagens. Certo? E aí, eu quero que a gente faça aqui um retorno lá no início quando eu estava falando por que horizontes remontados? Quando a gente está falando então da produção dessas imagens, quando a gente está falando da produção dessas visualidades e principalmente da crença que a gente tem na produção dessas imagens, sobretudo da fotografia. Claro que a fotografia vai surgir um pouquinho depois, um tempo mais próximo ali do modernismo, enfim, tanto os artistas do modernismo se utilizavam, alguns começaram se utilizavam da técnica da fotografia como um procedimento para pintura, mas quando a gente começa a perceber as imagens do renascimento e a utilização da perspectiva, é quando a gente começa a estabelecer uma conexão de crença dessas visualidades, uma crença de reprodução desse real. E aí a gente também pode pensar, olha, como é possível de uma imagem apreender esse real? Hoje, com a fotografia, essa crença do real é muito maior, porque a fotografia consegue ainda ser mais fiel ou tentar reproduzir ainda mais essa realidade. A gente sabe que a fotografia precisa ser entendida como um recorte dessa própria realidade. E o que a gente precisa fazer é justamente pensar essa fotografia como uma ficção. Mas se a gente remonta para uma história da arte, sobre como a gente começou a estabelecer essas conexões, olha, tanto que se a gente pensar até mesmo nos espaços expositivos, essas obras, com a perspectiva, elas eram imaginadas como uma janela do real. Então, elas eram expostas, elas eram capturadas, enfim. Mas antes da invenção da perspectiva, e aí a gente tem uma mudança muito importante com a invenção da perspectiva, que é uma mudança de uma linha vertical para uma linha horizontal. vertical. Então, sai de uma perspectiva vertical para uma linha horizontal. E é por isso que eu trouxe esse exemplo aqui do guioto. Então, olha, a própria representação do menino Jesus, que é o menino, se a gente for imaginar, olha, o menino, ele é menor do que o adulto, né? Isso dentro aí do logicamente estabilizado também. Se a gente analisar mais aprofundamente, a gente vai perceber que até mesmo as feições do menino Jesus se aproximam das feições de um adulto. Porque eles tinham uma outra relação com a infância, né? Isso também a gente precisa pensar. É nesse momento que a gente também tem essa relação da maternidade, então, essa ideia da mulher que cuida do filho, do carinho, foi muito construída ali inicialmente, foi muito difundida a partir dessas imagens de Maria com o menino Jesus. Mas eu trouxe essa imagem para pensar o seguinte, durante a Idade Média, a gente tinha uma relação vertical de representação. Eu não aproximo um sujeito, porque quanto mais importante dentro da hierarquia da cosmovisão, né, da organização social medieval, maior seria a representação desse sujeito, certo? Tanto que daí eu tenho quase estágios, né? Então, se o sujeito ali, um santo, por exemplo, os anjos que estão ali, né, um pouquinho mais ali atrás, aqui a gente já tem um começo, né, de uma perspectiva e tal. Mas eles são numa proporção muito menores do que o próprio menino Jesus, que é um menino, que é uma criança. Em algumas outras representações da Idade Média, a gente consegue visualizar isso assim com clara evidência. Então, os santos mais importantes, eles vão ser representados maiores, as pessoas, um pouco menor, o rei, um pouco maior. E essa seguia a estrutura, a hierarquia da própria Idade Média. Então, clero está ali, no topo dessa nossa pirâmide, depois vem a nobreza, e lá, lá embaixo, na base da nossa pirâmide, a gente tem os servos. Isso também vai se refletir nos alimentos, durante a Idade Média. Tanto que, os pássaros, por exemplo, que é aqueles mais se aproximando do céu, eram, né, um fazão, eram alimentos dedicados apenas ao clero, à alta nobreza, certo? Então, a gente tem uma linha vertical. Com a invenção da perspectiva, a gente deixa de ter essa linha vertical e passa a ter uma linha horizontal, certo? E que, por hipótese, conforme a gente vai afunilando esse ponto de fuga, certo? Aqui é uma revisão também muito importante, pessoal. Porque a gente passa por ter uma outra relação com o mundo, já está despontando o humanismo, uma série de questões históricas que aqui, acho que também não cabe. Mas, para a gente pensar nessa relação da perspectiva, por hipótese, esse ponto horizontal, ele é infinito. Ele tende a infinito. Enquanto a minha visão for capaz de enxergar, esse ponto continua se desenvolvendo, certo? Esse ponto continua sempre em linha reta. Só que daí, o que que acontece? Então, olha, estamos falando agora de uma experiência de vida horizontal. isso principalmente a partir das representações. O que que a colagem vai fazer? Daí também vem essa ideia de horizontes remontados. O que que a colagem vai fazer? A colagem, ela faz, ela produz fragmentações. Ela produz capturas, ela produz fragmentações, sobretudo, ela produz rupturas nessa linha contínua da perspectiva. Então, quando a colagem surge e ela começa a ser utilizada como procedimento artístico, ela vai ser demasiado inovadora. Porque ela vai ser, ela vai servir como uma forma elementar de contestação do próprio academicismo e da perspectiva nas artes. Certo? Então, olha, a perspectiva eu vou trabalhando com essa linha do horizonte que, por hipótese, ela consegue atingir quase o infinito. Enquanto eu conseguir enxergar, quase como se houvesse uma imersão mesmo, eu consigo ir caminhando por essa linha. A colagem, ela, justamente por selecionar, por fragmentar, selecionar, tirar desse contexto maior, desse complexo maior, dessa linha infinita. Ela tira alguma coisa dessa linha infinita. Ela captura alguma coisa dessa linha infinita. Ela fragmenta alguma coisa dessa linha infinita. Ela começa a apresentar como uma das possibilidades mais transgressoras de romper com o academicismo nas artes. Por isso que vai ser um dos procedimentos também utilizados por diversos artistas modernistas. Certo? Acho que eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Essa aqui é só mais uma imagem do Rafael, Escola de Atenas, muito conhecida também, só para ilustrar essa ideia da perspectiva do renascimento e tal. Aqui acho que tem uma outra imagem para a gente pensar já do neoclassicismo, também nessa mesma perspectiva academicista. Deixa eu passar aqui, peraí que travou. Até a gente chegar nas vanguardas. Aqui a gente tem um trabalho do Braque. Deixa eu passar. um pouco mais em evidência para vocês. Um trabalho do Picasso, de 1913. Acho que esses artistas todo mundo já ouviu falar. Aqui um pouco mais em evidência. Mas o que eu quero que vocês compreendam, pessoal, a colagem não é simplesmente um desdobramento da pintura. Às vezes a gente lê, e isso é muito comum da gente ver em alguns textos, mas seria um equívoco. pensar a colagem puramente como um desdobramento da pintura. Porque se isso fosse real, a gente perderia esse caráter transgressor da colagem, justamente de questionar a própria pintura na pintura academicista. E aí propor outros modos, outras formas da gente se relacionar com essa realidade. E agora, nesse exato momento, eu quero que vocês, eu acho que todo mundo trouxe papel, tesoura, cola, sim, para a nossa oficina. Sim. Diga um que sim. Sim, eu trouxe. Sim. Ah, maravilha. Nesse momento, a gente vai trabalhar com o primeiro procedimento, são cinco procedimentos, pelo menos que eu penso a partir da colagem. que é justamente a de captura. Esse primeiro procedimento da colagem, pessoal, diz respeito à seleção das imagens. O que me chama a atenção dessas imagens? Faz parte daquela ambiência que eu comentava logo ali no início, também falando sobre o meu trabalho. Essa minha experiência de vida, o que eu vou selecionar, o que eu vou capturar? Colagem segue, acho que, parte desse princípio aqui na captura. Então, eu tenho possibilidades de criação, então tem possibilidades aqui, olha, tenho tantas imagens, mas eu quero apenas algumas. Nesse momento de capturar essas imagens, tá? Então, é isso que nós vamos fazer nesse exato instante. Então, podem pegar aí o material de vocês, aquilo que vocês selecionaram, deixa eu colocar minha pasta pra cá. Não sei se foi recorte de revista, não sei se vocês estão com uma revista toda, se vocês ainda não selecionaram as imagens, mas nesse momento selecionem as imagens de vocês. Eu tenho algumas imagens aqui que eu peguei já, porque às vezes eu faço várias impressões de imagens pra alguns trabalhos, e aí depois eles vão ficando e eu vou ressignificando essas imagens. Tem algumas imagens aqui, eu também vou produzir junto com vocês, deixa eu ver se dá pra mostrar. Eu gosto de fazer impressões preto e branco mesmo, gente, porque depois eu trabalho com a cor a partir dos dos meus fragmentos de papel, tá? Então eu faço uma impressão bem... Gosto de impressões, gente, com pouca qualidade, porque geralmente eles trazem, assim, ruídos pra imagem original, que é sempre muito legal. Então, se não sai muito bem impresso, se sai meio manchado, eu acho isso muito interessante, porque daí eu começo a pensar em outras possibilidades ali a partir de uma mancha, por exemplo, a partir de uma rasura da imagem, tá? Então, nesse momento, é isso que eu quero que vocês façam, que vocês selecionem as imagens, capturem essas imagens. Vamos capturar imagens, tá? Tem essa daqui que eu gosto bastante, ainda não fiz nada com ela. Então, outdoor, escrito ver. Ver, e aí ele vai diminuindo. São várias imagens, imagens aleatórias, imagens que chegam pra vocês, depois eu quero saber por que vocês selecionaram essas imagens também, o que levou vocês a fazer tal seleção de imagem, tá? Enquanto vocês vão buscando, vocês vão capturando essas imagens, eu quero apresentar algumas outras imagens, mas já comecem a fazer esse processo, só pra gente discutir. Esse aqui é um trabalho do Yves Klein chamado Salto para o Vazio, uma foto performance. Eu trouxe esse trabalho porque nesse processo de seleção das imagens, de recriação também das imagens, que são os nossos próximos procedimentos, a gente tem uma tendência de crer que aquilo que se apresenta para nós é realmente aquilo que, a partir das imagens, aquilo que se apresenta para nós a partir das imagens, é aquilo que realmente aconteceu. Então, o que nós vemos nessa imagem, por exemplo? O que a minha visão, a minha acuidade visual diz para mim? Um cara que está saltando e vai se espatifar ali no chão, vai cair no chão, certo? Vocês já conheciam esse trabalho do Yves Klein, pessoal? Já tinham visto em algum lugar? Tem uma aluna ex-egressa nossa que trabalhou com esse trabalho para discutir o vazio, trabalho de conclusão de curso. Ótimo, ótimo também, porque daí a gente começa a pensar, olha, salto para vazio, o próprio título já é uma dimensão interessante para a gente, porque o vazio é importante, eu principalmente penso muito vazio nas artes como espaços de respiro, espaços para que as coisas realmente aconteçam. E aí acho que o vazio também estabelece quase uma relação de fronteira com os objetos, produzindo diferenças. E aí se ele produz fronteiras e se ele produz diferenças, consequentemente ele produz formas. Se ele produz fronteiras, produz diferenças e produz formas, necessariamente ele é um trabalho visual, porque por mais que a gente busque e tem uma transgressão até mesmo a partir das colagens, como eu já mostrei para vocês ali, do Pablo Picasso, do Braque, são modernistas bem conhecidos, fazem parte do cubismo e tal. Hoje, talvez, essa forma de trabalho já não seja mais assim tão inovadora como foi para a época, porque a gente já se acostumou com essas poéticas, a gente já tem poéticas talvez mais transgressoras, por mais que a gente tente fugir de uma forma, desformar, transgredir a própria forma, não significa ser antiforma, que necessariamente a gente precisa de alguma coisa para criar. Claro que a gente pode estabelecer aí alguns outros, algumas outras relações, desmaterialização da arte e tal, que a gente, o próprio corpo como objeto de arte, mas o seu corpo como objeto de arte também produz uma forma, também produz uma forma no espaço. Vou deixando vocês refletindo um pouco sobre essa imagem antes de ir falando sobre o restante, porque eu também quero produzir uma colagem junto com vocês. Então também vou pegar aqui as minhas imagens para capturar delas alguns fragmentos. É justamente o segundo princípio aqui para a nossa produção. Vou selecionar aqui. Não consigo mostrar para vocês, pessoal, porque limitações de recursos em casa, mas seria interessante até que eu consegui mostrar aqui para vocês. Vou pegar essa imagem aqui que fica bem rasurada. Vou trabalhar só com ela. É só. Uma impressão bem rasurada. Deixa eu tirar aqui. Ela cheia. Não, não passa, porque senão a gente interrompe o compartilhamento. não quero que vocês tenham spoiler para as próximas obras. Pronto. Deixa eu ver se tem uma série aqui. Vamos fazer na prática, Karen. Como assim? Vou trazer aqui alguns recortes também. Estão produzindo, pessoal? sim. Vou dar um tempinho aí para vocês selecionarem, capturarem essas imagens. Conseguiram fazer a captura dessas imagens, gente? Vocês estão com revista, papel colorido, o que vocês estão aí? Lucas, eu fui pega de surpresa, eu não sabia. Ah, não acredito, Karen. Menino, eu estou montando. Já estou pegando as coisas aqui, os papéis já estão todos espalhados aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. já estava produzindo um mapa aí faz pouco tempo. Não, mas eu arrumei já a bagunça, né? Já? Ai, está vendo isso. Menina, eu não sei o que eu vou fazer porque eu não pensei em nada. Mas essa é a ideia. Agora, o que te chama a atenção nesse momento, das possibilidades que você tem nesse momento? Então, eu gosto bastante de recortar as coisas, coloquei bastante papel aqui, né? Isso não falta. Isso é bom, exato. Tem papel essencial para a gente produzir colagem. Eu acho que eu vou fazer numa folha craft. Só não sei se eu vou fazer num A4 ou num A5, porque eu acho que vai ficar muito grande. Eu não sei se vai dar tempo de eu terminar, né? Eu estou fazendo num A4 mesmo. Uma folha bem... Vai ser uma folha bem tradicional, Zona. Ai, eu estou pensando assim. Mais tranquilo de produzir. Eu estou muito indecisa, eu não posso deixar as coisas. Volte uma hora que agora eu quero botar tudo, aí depois eu não quero pôr nada. Vai pensando, Karen. Eu tenho umas revistas de skate aqui que tem umas paredes de tijolo, uns negócios bem legais aqui. Eu estou com fragmentos de trabalhos anteriores. Esse aqui é de... Ah, esse aqui já faz um tempão. A Karen, que já conhece o meu trabalho, faz também um pouco mais de tempo. São daqueles meninos e tal. Acho que não vai dar pra ver tanto. É, e até é bom você fazer porque faz tempo que você não faz nada. Faz tempo que eu não faço nada. Faz tempo que eu não faço nada. Esse aqui também... Esses aqui fazem parte de imagens para intervenção urbana. É rua? É, esse aqui é uma rua, esse aqui é um outdoor. Essas ruas é aí de Maringá? Não, não. Não é. Essas aqui, no caso, não faz parte daquele meu trabalho de deriva. É a imagem da internet mesmo. Ah, tá. É, esses aqui são alguns trabalhos do Zózimo Bulbo, do Alma no Olho, porque eu pesquisei ele na minha pesquisa do mestrado. E aí eu fiz algumas colagens também e tal, a partir de alguns frames. Aí ele tem também algumas imagens. Esse aqui também faz parte daquilo de espaços urbanos e tal. Mais um Zózimo. são só... Olha, eu liguei a câmera aqui. Eu achei isso aqui, ó. Eu gostei bastante dele. Tô pensando em fazer alguma coisa no olho dele. Vai ficar bom. Vai ficar bom, Karen. E aí eu tô com esses aqui também. Isso aqui já é tipo uma montagem, né? Que eu tinha que fazer aquele outro lápis. Você lembra aquele trabalho que eu fiz? Isso aqui é resto da... Então, Karen, eu tô aqui até com as imagens que eu fiz pra nossa disciplina de processo criativo. ó... Vou mostrar ele. Lembra que tinha que pegar as imagens lá de casa e não sei o quê e tal, tal, tal. Tô aqui também. Lembra aquele que eu fiz? Que eu falei que eu ia te dar? Eu vou mostrar ele aqui pra galera ver. Inclusive, você tem que buscar ele que ele tá aqui, tá louco? Tem que buscar, tem que buscar. Pessoal, e o restante? Como que tá indo aí o processo? Já fizeram a seleção das imagens? Já capturaram essas imagens? Olha ele aqui, ó. Você lembra dele? Tá guardadinho aqui, ó. Sim! É bom guardar mesmo, Karen. Eu vou ainda buscar. Eu ainda vou buscar. Professor, eu tô fazendo a seleção, só que eu só tenho revista da saúde de 1990. Então, assim, pra eu achar um negócio que vale aqui, vai demorar. Ah, não. Maravilha. Eu acho isso ótimo, gente. São desafios. São desafios. Quanto mais impossível parecer, vem sempre também. Mas quanto mais impossível parecer, quanto mais desafiador, acho que mais interessante que você consegue. A minha mãe guardava, vem, dos anos 90. Eu quero ver. Eu achei o cara de ovo, mas aqui, ó, bonitão, modelo. Modelo, também. Faz parte da geração 90, também, das revistas da Valéria. essa bordinha aqui, essa bordinha aqui, eu já usei pra um outro trabalho, eu fiz como se fosse uma moldura, eu cortei pro meu scrapbook, na verdade, porque eu tenho, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu fiz com as fotos minha e do meu namorado, que a gente tá fazendo junto, né? Então, eu espero ele. Sim. Eu gosto bastante de colagem, eu gosto dos papéis, eu vou montar aqui. Certíssimo. Inclusive, esse caderno aqui, fui eu que fiz, ele inteirinho, eu só levei pra curar as folhas lá no... Pra colocar espiral. Isso. E eu não queria dessa, eu queria aquela de ferro, mas, infelizmente, ai meu Deus, eles não tinham. Deixa eu ver. É a vida, né, Karen? É o que a gente tem. Ó, esse aqui eu gostei bastante, desse aqui que eu fiz, ó. Lindo. Ah, cara, eu já falei que o seu trabalho é incrível. Esse aqui é mais de Universa, esse aqui é mais de Bapa Perdido. Eu guardo bastante folha seca também, eu coloco bastante, ó, eu tenho um monte. Fecho tudo nos meus livros. Esse aqui, ó. Tá bom, né, Karen? Olha o recorde, parece que eu não tá morto, gente. Pessoal, fizeram esse primeiro momento, espero que sim, me deem uma sinalização aí, pra eu saber. Sim, podemos prosseguir. Nossa senhora, eu ainda tô escolhendo. Terminaram? Conversem comigo. Ainda não, gente. Mandei no chat. Ainda tô selecionando aqui, tô cortando também. Legal. Deixa a seleção aí do lado, porque agora a gente vai pensar, então, da captura, a gente precisa pensar na fragmentação. Então, olha, dentro dessas inúmeras possibilidades, vou pegar aqui o caso da Valéria, as possibilidades dela são diversas revistas de saúde, em 1990, certo? Então, dentro dessas possibilidades da Valéria, ela vai capturar algumas imagens, não vai ser todas as imagens, imagino que não. ela vai selecionar algumas, e aquelas que mais chamaram a atenção, por isso que eu falei, esse é um momento de percepção, esse é um momento, assim, de como que eu estou me relacionando com essas visualidades, como que eu estou entendendo essas visualidades, como que eu estou me aproximando dessas visualidades. E o segundo momento que tá muito próximo, ali, é justamente a fragmentação, ou seja, a decomposição dessas imagens. Então, eu tinha uma imagem maior, aqui no meu caso, vou te mostrar aqui, fica só a silhueta do que eu recortei, então, eu tinha uma imagem maior, eu já fiz o meu recorte do que eu queria dela, então, fragmentei aquela imagem, eu retirei dela algo que era próprio, algo que era da sua materialidade, certo? Então, eu estou decompondo, eu comecei a decompor essa imagem, comecei a fragmentar essa imagem, e aí eu poderia tirar aqui outras coisas também, não precisaria ser só uma imagem, então, eu posso tirar, fragmentar essa minha imagem e selecionar só isso, eu posso fragmentar outra imagem e selecionar um outro elemento, deixa eu ver aqui, acho que eu não vou selecionar outro elemento nesse caso, não, porque depois eu vou trabalhar com papel colorido, mas eu posso fazer isso, posso fazer, na verdade, com várias, eu posso capturar várias imagens e fragmentar e fragmentar essas minhas várias imagens, essas diversas imagens que eu tenho, tá? Consequentemente, esse processo de fragmentação também é um processo de distanciamento, tá? O que que isso significa? É um distanciamento num sentido físico, material, mas também é um distanciamento num sentido mais abstrato, mais conceitual. Por quê? Quando eu estou fragmentando, eu estou deslocando, certo? Então, vou até trazer aqui de novo. Eu tenho aqui a minha imagem original, eu distanciei, desloquei pela fragmentação. Isso leva à especialização, porque de um complexo maior de uma imagem, de algo que era maior, eu tirei somente isso. e poderia ter tirado algo menor ainda, poderia ser algo ainda mais específico. Então, esse é no sentido de distanciamento material. Então, eu tenho uma imagem com uma complexidade maior, a partir desse meu momento de fragmentação, fiz a captura dessa imagem, agora estou fragmentando essa imagem, quando eu fragmento, eu tenho um movimento de especialização. Mas a gente também tem que pensar num sentido um pouquinho maior, e aí sim entra essa dimensão conceitual, porque quando a colagem desponta, também é um momento em que cada vez a gente tem uma relação mais especializada com o próprio mundo. E aí a gente pode cair em algumas críticas, e aí por que que eu vou dizer que é uma fragmentação, é um distanciamento da colagem, mas ao mesmo tempo depois é um retorno para a complexidade das imagens. Então no primeiro momento eu tenho uma imagem complexa, mais fechada, vou fragmentar dessa imagem, então vou distanciar e vou especializar, porque meu foco é uma única coisa naquela imagem, não ela toda, eu quero apenas aquele elemento, não quero tudo. Oi Valéria, você quer falar? Provo, eu queria perguntar se pode conter frases? Pode, com certeza, com certeza gente. primeiro, as próprias palavras a gente também pode pensá-las como imagens, e não vejo nenhum problema da gente trazer uma linguagem escrita para a gente pensar numa dimensão também visual, porque às vezes acaba sendo não no sentido de complementação, mas no sentido de produzir sentidos direcionando um pouco mais para a mensagem que a gente quer emitir. Então a gente fecha um pouco mais essa polissemia da imagem, certo? Então, olha, quando a gente está falando desses procedimentos iniciais da colagem, a gente está falando de um momento aí que é contemporânea e modernidade, que é engraçado a gente falar, contemporânea e modernidade, né? Ele está acontecendo ali num momento também de desenvolvimento científico e também um momento de especialização do próprio mundo. A gente pode trazer isso até mesmo para uma discussão da academia. Então, cresce cada vez mais os cursos de especialização, então quando você faz um mestrado, um doutorado, você está focando o seu olhar para um objeto específico, né? Isso, às vezes, é complicado da gente lidar, pensando a nossa relação contemporânea com o mundo, porque daí a gente começa a se entender como esse sujeito fragmentado também, mas complicado da gente conseguir entender essas dimensões que são mais abstratas e universais, que são comuns, que estão relacionados a cultura, a própria sociedade, porque daí a gente foca apenas no específico. A gente olha apenas para o específico. Mas por que que esse procedimento, ele é interessante da gente pensar a partir da colagem? Porque ele é necessário, né? Ele é um dos momentos ali inerentes para a prática da colagem, só que ele não se finda ali. Então, diferente dessa crítica que a gente pode fazer até mesmo a própria racionalização do mundo que a gente vive, essa fragmentação do sujeito, essa fragmentação da colagem depois ela vai apontar para um outro caminho, mas eu não quero comentar agora, porque senão vou dar spoiler das relações finais. Esse momento de fragmentação também está relacionado com a captura do real pelas fotografias. Se a gente está trabalhando principalmente com imagens aqui com a reprodução de imagens, sejam elas impressas, sejam elas em revistas, etc, 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 etc. E aí retomo novamente aquela discussão que eu havia iniciado sobre essa crença de que as fotografias elas capturam o real. Quando eu começo a fragmentar essa minha própria ideia de real, eu já começo também a desmontar essa concepção de real, porque daí eu já tiro as coisas de contexto. Então já é um momento inicial em que vai acontecer, depois vai se desenvolver um pouquinho mais lá na montagem, mais nos recortes, vai se desenvolver um pouquinho mais para frente. Então já é um momento em que isso começa a se estabelecer. Eu começo a desmontar essa minha crença de que as fotografias e que as imagens elas capturam o real, justamente porque eu estou fragmentando essas imagens. E agora eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o trabalho do Ives Klein. Então essa daqui é a foto performance dele, finalizada. mas para a gente chegar nesse momento aqui, ele teve que fazer algumas capturas, alguns recortes em algumas outras imagens, como essa daqui que mostra que ele não pulou e não caiu no chão. Certo? Então a gente tinha uma estrutura, está vendo que nessa imagem a gente tem um desmonte dessa outra aqui, da realidade apresentada por essa imagem. aqui a gente consegue perceber ali o fotógrafo, todas as pessoas com a lona preparadas para que o artista não caísse no chão. Olha como uma imagem ela pode nos enganar. E a gente tem essa terceira imagem que é o recorte que ele coloca lá embaixo, está vendo? O homenzinho ali com a bicicleta, certo? Aqui fica mais fácil da gente entender. Então olha, a primeira imagem traz uma captura do registro desse trabalho sendo feito. A segunda imagem é a que ele vai utilizar para colocar ali embaixo da pessoazinha na bicicleta. E aí depois a gente tem o resultado final que é a foto performance do Inviscline no salto para o vazio. Lista de presença para você ficar na tela. Então, percebam como que a gente consegue e como que é necessário a gente conseguir olhar para essas imagens de uma forma crítica e começar a desestabilizar essa nossa certeza de real presente principalmente nas imagens fotográficas. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é os meus procedimentos, mas eu não vou precisar de apresentação. Feito esse momento inicial, então, de captura e fragmentação das imagens, pessoal, agora eu quero que a gente chegue em algo que está muito próximo ali mesmo da fragmentação que são os recortes, ou seja, a profanação das imagens. Como que eu vou profanar essas imagens? Como que eu vou cindir essas imagens? Estabelecer esses cortes nessas imagens? Como que eu vou produzir uma outra imagem, vou começar a pensar na produção de uma outra imagem a partir da profanação dessas imagens que eu capturei e aí eu já comecei a fragmentar porque daí eu trouxe um objeto específico para olhar, tá? Então, vamos agora começar a pensar nesses recortes. Todo mundo já fez a seleção das imagens, certo? Sim. Na captura. Já eu estou começando a pôr aqui no papel para ver onde que encaixa melhor agora. isso, a Karen já está lá na montagem, a Karen já está na montagem. Então, pensamos nessa relação de fragmentação das imagens, como elas são importantes, e agora, como que nós vamos profanar essas imagens para começarmos a produzir outras imagens, tá? Pensem aí, produzam junto comigo. Todo mundo está acompanhando, gente? Estamos no mesmo estágio de procedimento? Sim. Deixa eu produzir o meu também, senão não vou ter o que mostrar. Vou querer ver e vou querer que vocês falem sobre o trabalho, viu, gente? No final. Que é essa ideia de troca. Inclusive, deixa eu pegar aqui um link, daí vocês podem postar as imagens lá, e aí todo mundo consegue ver. Deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês. A Karen, a Kika, as minhas alunas, elas já conhecem a ferramenta Padlet. Mas eu criei um Padlet, pessoal, só para a gente aqui da nossa oficina. Depois eu vou mostrar como funciona, não sei se vocês já conhecem. Mas ele é bem simples de trabalhar, é como se fosse uma rede social, mas é fechada. Só quem tem um link aqui que eu acabei de comentar no chat com vocês vai conseguir acessar, tá? Então, depois, quando a gente estiver nesses nossos momentos finais, e aí no momento em que eu quero que vocês conversem comigo e falem sobre a produção de vocês, seria interessante que vocês fizessem a postagem da colagem que vocês realizaram aqui na nossa oficina. Então, aí vocês postem, aí eu consigo compartilhar aqui a tela e todo mundo vê. É bem tranquilo, depois eu mostro aqui como que faz para vocês. mas vamos lá, deixa eu também produzir a minha colagem, vamos agora no momento de profanação das imagens, vamos produzir recortes, para depois a gente ver como que agora é o momento que no meu caso eu também gosto de trabalhar não apenas com fotografias, com outras imagens impressas, mas eu gosto de trabalhar com papel cartão, com folhas de papéis coloridos, porque eu acho que isso possibilita um desmonte ainda mais da própria perspectiva ou da própria noção de realidade, porque daí no meio de uma figura recortada que ainda vai apresentar ali uma relação com o real, uma proximidade figurativa com o real, a gente tem uma mancha de cor, a gente tem uma mancha ali que um ruído visual que é interessante, acho que eu vou usar o vermelho. Geralmente esses fragmentos de papel, eu gosto muito de pensar formas que vêm ao acaso, tanto que em alguns trabalhos meus, um pouco mais antigos, e como a Karen falou, o Lucas está também ferrujando, eu trabalhei apenas com experimentação de recortes com os papéis, então, desses restos, dessas folhas que ficam cortadinhas, deixa eu ver se eu acho que é um outro exemplo, que daí vão surgindo formas diferentes, eu ia organizando, eu ia pensando em como compor de outros modos. O homem está aparecendo que está morto. Pessoal, dá para fazer colagem? Claro, vai depender dos materiais que a gente tem disponível, e sabemos que materiais de arte nem sempre são acessíveis também, mas dá para a gente fazer colagem de muitas forças. A minha sugestão é que trabalhando com papel, pelo menos tenha uma cola bastão, sabe, essas colares, não é muito caro, porque a cola líquida, cuidado, a cola líquida assim, a tendência é que, gente, água e papel são inimigos, sabemos disso, quem trabalha também com outras técnicas, a carne, por exemplo, com o aquarelo, a gente precisa ter uma gramatura bem alta do papel para que ele não fique todo cheio de ondinhas, certo? O mesmo vale aqui com as colagens, principalmente se a gente usa folhas de revista, folhas de revista são super fininhas, é muito difícil você ter uma folha de revista que é grossa, então a tendência se a gente usa uma cola líquida é não conseguir um bom acabar bem, geralmente mancha ou a folha ela fica toda cheia de ondinhas, não fica muito bonito mesmo, a folha que a gente usa como suporte também é que claro que vai depender de cada um, às vezes vocês querem, capturam uma imagem inteira e aí depois vocês só fazem inserções, algo bem mais surrealista, uma tendência surrealista, hoje em dia também a gente vê muito disso acontecendo, você pega uma paisagem e depois você só vai inserindo algumas coisas ali que fogem do comum, então pega um, sei lá, a imagem aqui de, vamos pensar naquela paisagem mais tradicional mesmo, uma montanhazinha ali no fundo, um solzinho, etc, e aí eu coloco aqui um dinossauro, coloco uma laranja gigante, maior do que o sol, então, né, fogem aí, claro, são exemplos bem simples, mas que já fogem nessa noção da realidade, mas eu gosto muito, porque o vazio, essa ideia do vazio pra mim é muito legal, pra mim é respiro e aí produzir formas, eu geralmente utilizo uma folha branca mesmo, papel branco como suporte pra fazer as colagens, deixa eu pegar aqui, talvez um pouco de preto também, eu ainda não vou colar, porque o procedimento da colagem é outro, em outro momento, eu só tô começando aqui a organizar, uma das coisas que eu mais gosto na colagem e é o que me faz pensar também no nosso próximo procedimento que é a montagem e essa nossa possibilidade de uma recomposição, uma recriação de um outro real e nesse momento da montagem o que eu mais gosto lembra como eu falei lá no início que o tempo era muito importante pra gente pensar a técnica da colagem porque eu consigo e nenhuma outra técnica pelo menos até o momento eu não experimentei alguma outra técnica que me possibilite dessa mesma forma fazer uma projeção do futuro no presente na montagem então olha a gente saiu da captura da fragmentação dos recortes e agora a gente chega na montagem essa recomposição essa reformulação pra criação de um outro real certo? e na montagem é quando essas operações do futuro se apresentam no presente quando eu tô fazendo uma pintura por exemplo ou um desenho eu preciso ter a duração da própria técnica vou pegar aqui o pincel não tem tinta nenhum só pra dar um exemplo quero fazer qualquer coisa uma linha que seja certo? por mais que eu consiga ter um planejamento daquilo que eu quero fazer fiz aqui o meu esboço etc a temporalidade da tinta ela só acontece no próprio acontecer então eu preciso sair daqui chegar até aqui preencher todo esse espaço pra daí sim eu conseguir visualizar aquilo que eu estava querendo pintar então eu não consigo ter essa projeção de como que a obra vai ficar finalizada sem realmente finalizar isso não é possível no desenho é a mesma coisa se eu estivesse aqui com um lápis estou fazendo aqui um desenho essa meia linha ela vai se desenvolvendo vou contornando etc eu não consigo ter uma projeção final de como esse meu desenho vai ficar antes de finalizar antes daquele momento em que a gente se afasta e novamente o distanciamento e diz agora sim agora eu estou satisfeito o trabalho está finalizado com a colagem não com as possibilidades de montagem olha aqui só tem um peguei um pedaço vermelho vou fazer algo bem simples tem aqui a minha imagem e aí eu vou fazendo experiências olha será que esse aqui seria o meu trabalho final essa é uma possibilidade então eu consigo visualizar ou então será que esse aqui seria o meu trabalho final ou então eu vou brincar aqui será que esse aqui seria o meu trabalho final está vendo eu consigo projetar pela montagem é claro que aqui eu estou com um exemplo bem simples porque eu estou só com duas imagens né um recorte e um outro pedaço de papel colorido né mas claro quanto mais elementos mais possibilidades também então na montagem eu consigo ter essa visualização da obra finalizada sem ela estar finalizada porque ela só realmente vai finalizar quando eu partir para o procedimento da colagem que é fixação então enquanto eu estou treinando enquanto eu estou vendo aqui as minhas possibilidades enquanto eu estou projetando no presente essa possibilidade de obra final então olha deixa eu tirar aqui esse vermelho só para dar um exemplo vou fazer aqui um recorte de um preto outra possibilidade de visualizar o meu trabalho finalizado sem ele realmente estar finalizado ah então vou colocar aqui o preto é diferente do vermelho vou trazer o vermelho junto para eles se encontrarem aqui outra possibilidade de visualização e assim vai sucessivamente enquanto eu estiver fazendo essa minha montagem então selecionando aqueles meus fragmentos aqueles meus recortes e organizando eu vou projetando esse futuro no presente então vou projetando como que esse meu trabalho ele vai se apresentar depois de que modo sem necessariamente finalizar então aqui por exemplo eu já mostrei inúmeras possibilidades dessa colagem existir para vocês formas muito diferentes claro como eu já falei com apenas agora três elementos mas inúmeras possibilidades nenhuma delas eu finalizei basta eu desmontar eu tenho meu suporte ainda se eu tivesse que fazer essas experimentações com pintura não tem como eu voltar atrás da tinta que eu passei na tela ah professor depois eu posso recobrir depois eu posso passar uma por cima se ela secar sim eu posso fazer isso mas ainda assim vai ficar aquele vestígio ali presente ah eu posso limpar depois então essa seria uma das possibilidades mas ainda assim para eu chegar até aqui é quase irreversível essa possibilidade por conta do próprio desdobramento do que tem por isso que eu gosto muito da colagem porque a colagem gente é uma das formas mais controladoras que a gente tem de produzir arte acho que não existe nenhuma outra forma tão controladora assim pintura é puramente cor não se tem um controle especificamente da cor desenho também desenho a gente vai trabalhar com linha linha e movimento a colagem a gente trabalha com imagens já fornecidas imagens que já estão prontas a gente só precisa dar um outro destino para ela por isso que a gente pode pensar também quase a colagem como um procedimento de readmate de dar um outro sentido bom para quem tem Martin Virgen quem é controlador gente é perfeito isso daqui quem gosta de controlar a colagem é incrível porque ainda você tem a possibilidade de voltar ai não gostei aqui consigo voltar sem nenhum problema sem nenhum problema mas como eu estava comentando a colagem para mim ela também pode ser pensada quase como esse procedimento de um readmate porque daí eu começo a me apropriar de algo que já existe no mundo algo que já está pronto certo e eu vou dando um outro significado vou estabelecendo um outro significado vou produzindo outro significado eu tenho quase certeza que as colagens que vocês estão produzindo e que eu vou querer ver eu vou querer conversar com vocês sobre elas não resguarda muita relação com as capturas iniciais de vocês pelo menos acredito que não deva resguardar muita relação com as imagens originais certo todo mundo já está nesse momento da montagem já estão experimentando as possibilidades sim eu já estou colando a Karen já está Karen você é muito antecipada já está no nosso último procedimento que é a colagem olha não é eu estou fazendo para fazer a colagem a gente parte de cinco procedimentos e o último é a colagem eu tenho que sair daqui a pouco eu estou dando uma agilizada para terminar logo perfeito se você terminar Karen pode mostrar eu gostei bastante porque eu fiz do nada então ficou até legal eu gostei eu vou colar o meu aqui também porque daí eu já vou falar sobre o último procedimento que é a colagem é o momento de fixação né gente é o momento em que aqueles fragmentos que eram tão moláteis que existiam tantas possibilidades eles se fecham passar a cola aqui fazer deixa só o preto colagem também é bom gente para quem é ansioso que não tem paciência para esperar por exemplo para tintar óleo que demora um monte para você me demandar pintura você tem que ter mais paciência que se Finalizado, colado aqui bem rapidinho Só porque hoje é quase 3 horas Um trabalho bem simples também Nosso último procedimento para colagem é justamente a fixação, a colagem Quando a gente pensa na cola, introduzir, fazer com que essas partes antes fragmentadas e dispersas Retornem para uma composição mais complexa Então por isso que quando eu estava lá falando sobre a fragmentação Que seria essa decomposição das imagens Teria esse risco da distância, da especialização Que é algo também comum dos nossos dias atuais Para a gente pensar nossa própria vivência, própria contemporaneidade Eu falei que por mais que a gente fragmentasse, escolhesse, determinasse Se olhasse para um objeto específico dessa imagem maior A colagem, ela voltaria depois para o momento em que você olha para ela como um todo Então, aqui na minha composição Fragmentei as imagens Fiz o meu procedimento de montagem Depois ela se forma O que eu acho mais interessante de pensar A Karen já sabe disso A Karen também, que são os meus alunos Eu gosto muito de etimologia Etimologia da palavra colagem vem de coligare Significa colegas, amigos Aqueles que andam juntos Olha como isso é bonito, né? Então olha, colagem vem de coligare De estabelecer uma conexão com a diferença De juntar coisas que antes não tinham nenhuma relação Ou que talvez, né? Às vezes até mesmo pode ser parecido Mas juntar coisas que antes não existiam Não seriam possíveis de existir Quando eu fiz lá aquele meu trabalho de deriva Aqui em Maringá, por exemplo Fiz vários, fotografei vários lugares Assim, do meu percurso até a UEM A Universidade Estadual de Maringá Depois eu fui fragmentando Fiz esses mesmos procedimentos Se sigam esses princípios E aí o mais interessante é pensar o seguinte A lata de lixo lá do meu bairro Pode passar a existir por meio desse procedimento na colagem Numa região central da cidade Então o carro que eu vi passando ali na região central da cidade Também pode estar presente em um outro lugar do meu bairro Então eu consigo deslocar esses objetos Fazer com que aquilo que, geograficamente falando Do espaço real da cidade Não seria possível de acontecer Então trago uma casa Trago um prédio E coloco em outro lugar Coloco um poço de gasolina em um outro lugar Tiro um objeto de um lugar E coloco para o outro Coisas que antes Seriam impossíveis de existir nesse mesmo espaço Por isso que essa ideia da colagem como uma amizade É muito legal Porque quando você é amigo de alguém Não necessariamente vocês são parecidos Mas vocês estão compartilhando de algumas coisas Ou pelo menos vocês escolheram seguir juntos Vocês escolheram ser colegas Por algum motivo, por alguma razão Diferente de uma relação familiar Que já é determinada ideologicamente A gente não tem uma escolha Mas os nossos amigos a gente escolhe A gente tem essa possibilidade de escolher Certo? Então a colagem Na própria etimologia Que é muito bonita pra mim Porque remete à ideia de amizade Remete à ideia de ser dos colegas Consegue estabelecer uma conexão Que é uma palavra tão importante Que eu trouxe no início da nossa fala Como que eu vou me conectar com vocês Como que vocês vão se conectar comigo Certo? Pela colagem Talvez a gente se torne amigos Depois da colagem Depois do procedimento da colagem Então nesse último momento É a fixação Pro retorno pra algo que é mais complexo Certo? Então fragmento Vou decompor Vou transgredir essas imagens Vou rasurar essas imagens Vou fazer quase um pouquinho Pra depois a gente voltar E trazer essa volta Como aquele cimento necessário Entre coisas diferentes Mas que habitam O mesmo mundo Certo? Oi Valéria Você quer falar? Só quero compartilhar Que assim Eu já fiz algumas colagens Só que Essa colagem rápida Que a gente tá fazendo Em uma hora Tem sido uma nova experiência Porque não tem muito tempo De você parar pra pensar Ficar pensando nos defeitos No que tem que melhorar E assim Pra mim pelo menos Tem sido muito legal Porque eu tô Sendo muito mais livre Fazendo Não tô com medo De estar errado Valéria Perfeito Perfeito Aproveite esse momento Gente Como uma experimentação Também Ser experimental Aqui Experimental Também é a ideia de experiência Vem de Experiente Ex de E o perímetro De pensar fora do perímetro É uma relação assim Muito parecida Então pensar Além dos próprios limites Conhecer Além dos próprios limites Né Então essa é a ideia de experiência Essa é a ideia de experimental Então como que eu vou conhecer Além dos próprios limites Conhecer Além das próprias fronteiras Conhecer Além das nossas próprias Limitações Certo E é E é isso que eu quero Eu quero que vocês compartilhem O O resultado Desse trabalho Todo mundo conseguiu Terminar, gente? Sim? Não? Eu terminei E usei até aquarela Em uma parte Ó Karen Você é rápida também, hein Karen Você consegue mostrar pra gente Ou você fez já a postagem Lá no Padlet? Olha Eu acho que é melhor Eu mostrar por aqui Porque esse negócio de postagem Pode ser Pode ser Se vocês preferirem Pode mostrar por aqui também E se vocês quiserem Pessoal Também podem me marcar No resultado lá no Instagram Pra gente manter um ponto Em contato Vai ser legal Deixa eu ver Olha Fala sobre o processo, Karen Então Eu acho que você não gosta Eu usei aquarela Pra fazer As lágrimas E Quando eu tava cortando o papel Eu achei Umas palavras interessantes Eu achei O artigo Foi Eu colei aqui Achei Tenho orgulho E achei Não desistir nunca E eu tenho orgulho De ser artista E Eu nunca vou desistir Do meu sonho, né Então Ficou Ai, Karen Você só Me mata de orgulho E volta a fascinar, né E eu gostei bastante Nossa Pior que eu gostei E foi igual A moça falou A gente fez rápido Não deu pra ficar pensando É Tem que ter um processo assim De rapidez Que já é três E eu usei bastante Images de olho Porque artes visuais, né Então É isso aí Eu uso essa ideia Da visão Da visualidade Legal, Karen Parabéns Karen, depois você posta Me marca lá Gente, tô falando Vou deixar Vou deixar Pra vocês me marcarem Se vocês quiserem me seguir Vou botar até aqui no chat É Arroba Arte Benate Pra gente Compartilhar Os resultados Quem mais terminou, gente? Pra falar sobre o processo Pra mostrar Quem mais terminou? Vamos lá Vou fazer igual Igual a sala de aula Vou chamando por nome Eu estou colando, prof Já termino Tá Vou esperar então uns minutinhos Se alguém terminou Quiser se manifestar É só dizer Para começarmos A encerrar Finalizar a nossa oficina Combinou Valeria Fal 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 Sal Fal Terminando, gente Sem pressão, tá? Não tô botando pressão, não Acho que já mandaram pra vocês o link de presença, né? Não deixem de assinar, tá, pessoal? Não se esqueçam depois Comecei a colar o meu agora Beleza, Gustavo Vamos só dar uma agilizadinha Pra gente conversar sobre E aí E aí E aí Lucas, eu fui ver a mensagem da Gerusa, né? Acho que é o nome dela Só que ela mandou no grupo Ela falou que a conexão dela ficou fraca E ela não conseguiu acessar de novo Que por isso que ela tem que estar aqui Da reunião Tô vendo que ela não tá aqui Que pena Mas depois vai ficar disponível, né? Pra assistir Então não consegue participar da dinâmica Em si, nesse momento De uma forma síncrona Mas depois pode ali conferir Pelo menos assistir Ver algumas reflexões Ou quem sabe até mesmo Fazer ali Enquanto Estava comentando Sobre os nossos procedimentos Para colagem na contemporaneidade Gente Já que estamos chegando Nos nossos momentos finais E eu quero Saber de vocês As impressões Aquilo que vocês produziram Mesmo que vocês não finalizaram Vou fazer aquilo que O poder professoral Me permite E aí chamando nome por nome E aí eu quero Saber de vocês Como que foi a experiência O que vocês fizeram Se for possível Vocês mostrarem E abrirem a câmera Agradeço bastante Só pra mostrar Ali o trabalho A Valéria postou aqui Já no nosso Padlet Ou então Postem ali no Padlet Que daí eu compartilho aqui com vocês E todo mundo visualiza Tem essas duas opções Valéria A gente pode começar com você? Já que acabou de mostrar aqui Acabei de terminar Acabei de colar E já enviei Estão conseguindo ver Tá um pouco claro demais Que eu tô na frente da janela Mas Podem ver lá no No link que o próprio enviou Eu enviei uma foto lá também Como eu falei Peguei várias revistas de saúde Com os anos 90 E daí eu encontrei Muitas coisas relacionadas A ansiedade No meio dessa revista Eu achei isso interessante Um tópico muito atual E daí eu recortei Então algumas imagens Algumas pessoas Caminhando assim Pessoas normais Uma pessoa meditando Mas que nessa cabeça Que ela está meditando Está uma cabeça atrás Assim meio que em transe Meio que Ainda assim No estado ansioso E o vermelho atrás É mais pra dar um destaque Para as pessoas E as frases que eu achei legal De colocar Que eu vi Que assim Não tinha um contexto Com a ansiedade Mas eu quis colocar Que é Mude o ar E Onde é que dói Valéria Eu gostei muito Mude o ar Era sobre poluição E tal Só que Todo mundo que é ansioso Sabe que Quando você está ansioso Você fala Nossa Não aguento respirar Não quero respirar Parece que o ar Está errado Aí você pensa Mude o ar Sabe o que eu acho E onde é que dói Porque só está lá Isso Pode dizer Desculpa Valéria Que travou Não E a onde é que dói Que era sobre Enfim Outro assunto também Só que Quando você está Em um estado ansioso Você não sabe dizer O que está acontecendo Onde está doendo Por que É um estado assim Sem respostas Tudo dói Porque a existência dói E o que eu gosto Muito Do seu trabalho E achei legal Você trazer as pessoas Caminhando Porque se a gente For parar Para pensar também Numa dimensão Histórica E cultural Isso para suprir As nossas necessidades Desde quando nós Éramos tribos nômades Lá na pré-história A gente precisa comer A gente precisa beber Dormir Vestir Fazer Algumas outras coisas Mais Para suprir A necessidade De um corpo físico Biológico E dentro dessas necessidades De estar ao caminhar É claro Que você precisa Para comer Para beber Para vestir Para morar Seria quase impossível Pensar E o caminhar É a única Dessas ações Que nós realizamos Desde quando nós Éramos As tribos Lá mais Mais elementares Mais primordiais Leis da pré-história Foi justamente O caminhar Porque a gente Continua precisando comer A gente continua Precisando beber A gente continua Precisando morar E tal E um dos que Mais sofreu Impacto dentro Dessas nossas necessidades Foi justamente O caminhar Então pensar O próprio controle Remoto Os automóveis Enfim As N tecnologias Que se colocam Na mediação Entre os sujeitos E o que a gente Tem visto antes E uma das formas De a gente Tentar vencer Essa polifobia Que é justamente Esse medo Da diferença Das multidões Ou de estar Nas multidões É justamente A partir do caminhar Então também É uma forma De a gente conseguir Lidar com Essas questões Da saúde Da ansiedade Também Ou como já falei Tentar vencer Polifobia A partir do caminhar Legal trazer isso Parabéns Valério Quem mais Gente A Fernanda Comentou aqui Eu achei bastante Figuras femininas Então tem que De usar algumas E deixar algumas Subir Deixa eu ver Se a Fernanda Postou aqui Acho que esse aqui É o seu Não é Fernanda Olha Cadê Fernanda Você consegue Falar com a gente Consegue Pelo menos Abrir o áudio Oi Sim Fala um pouquinho Sobre o processo De criação Você já colocou Aqui no chat Falando sobre As figuras femininas Mas como que foi Esse processo De selecionar Essas imagens E de montá-las Dessa forma Pra achar As imagens Eu fui achando Em livros didáticos Que eu tenho em casa E eu não sei Por que Tudo da história Da arte Não Livros em gerais Aí tipo Eu quis pegar Todas as mulheres E tem bastante Nu também Tem umas três Nus aqui E eu acho Feito por homens Acho que todas Feitas por homens Não sei Se foram feitas Por homens Se não foram Mas eu acho Que foi interessante Elas Sim Sim Gostei bastante Da proposta Fernanda Eu acho Que dá Da visibilidade A temáticas Que são urgentes Necessárias E também Importantes Pra gente Também Ficar de parabéns Gostei da forma Também com que Organizou o trabalho Quem mais Gente Fernanda A Karen já falou A Valeria Já falou Deixa eu chamar A Kika Que dela tem Mais intimidade Kika Tá aí Prof Tô aqui E aí Menina Ai prof Eu tô trabalhando Eu não consegui Participar Mais diretamente Da atividade Tudo bem Não tem problema Mas eu tô Tô adorando Tudo E inclusive Acompanhando a reflexão Tava sem uma aluna Mais aqui Minha amiga Que faz as velas Também A gente tava Debatendo aqui Olha Gerar debate É importante Sim Deixa eu ir perguntando Que bom Kika Que bom O Alan Cadê o Alan? O Alan Que tá fazendo A nossa tradução Oi Alan Deixa eu ver aqui A Dani Oi amigo Você tá trabalhando Também Você tá falando Comigo Amigo Amigo Eu fiz Você acha Mesmo que Eu tentei Mas eu Ah não acredito Eu quero ver Não faz isso comigo Por favor Eu vou abrir aqui Peraí Mas eu descobri Algumas coisas Não descobri não Eu constatei Algumas coisas Que eu já Imaginava Que é o fato De ser muito pedagoga De gostar Mas essas Intromissões Da arte Na educação Elas são muito Importantes E vice-versa Intromissões Da pedagogia Na arte Também Sim Eu não sabia Que ia ter que Colocar a mão na massa Então acabei Não vi ali Nas minhas revistas Senão ia ter que cortar Minhas caprichos Da adolescência Ah não Aí não Aí não Profanação demais Profanação demais E aí eu tava Eu tava com esse livro Aqui do Ferreira Goulart Que é de poemas Poesias Que eu gosto muito E a última Você vai gostar Daquele livro lá De colagem É eu vou A última página dele É o Poema É o Uma Corola E eu tinha manchado De café Aí eu já tava Com dó Sabe Vou cortar Porque tava escrito A mão Deixa eu mostrar Tava escrito A mão Por ele E aí Tem uma girafa Que também É todo contexto Tá amiga É um conceito Sim É um conceito E aí o que eu fiz Eu peguei Os trechos finais Que é o que eu mais gosto Que fala Não cheira Não atrai abelhas Não murchará Apenas julgue Em alguma parte Alguma da vida E aí tem a assinatura dele E eu tô trabalhando Com o animal girafa No meu roteiro quinzenal E tinha muita imagem De girafa aqui Aí eu falei Ai Apenas julgue Vou colocar uma girafa Pescoçando Vou trazer os aspectos Da minha própria vivência Pra arte Isso é importantíssimo Ai amiga Que lindo Você gostou A gente vai ter um carinho Mas eu preciso aprender A fazer colagem E o que eu fico mais feliz Porque igual eu falei Essas intromissões São de subimportância Porque As pessoas sabem Que no início Eu sou professor também Nestrado em educação Inclusive colega da Dani De grupo de pesquisa E tal E o quanto que é urgente A gente começar a pensar Em formas mais inventivas Até mesmo para formar Então tem alguns autores Já que trabalham Nesse campo De uma formação inventiva Por exemplo Se a gente está falando Da formação inicial de professores Formação inventiva de professores Ou então como que a gente Pode pensar nessa formação inventiva Que leva em consideração A criatividade Que leva em consideração A arte da docência em arte Acho que vocês tiveram Uma oficina de ortografia Aí ao longo da semana Também o pessoal Que está participando do evento Provavelmente tocou Em alguma dimensão Como essa E eu acho que Tem muito a ganhar Quando a gente consegue Estabelecer Novamente Essas conexões Porque daí A gente começa Eu acho que Um dos valores Maiores da arte Eu sempre falo É um Trabalho De Teixeira Coelho Ele vai Delimitar ali O que se entende De arte O que se entende De cultura E tal E ele vai falar A arte é justamente Aquilo que nos Tira a gente Do nosso lugar comum Aquilo que nos desconforta Quando a gente Sai do nosso lugar comum E a gente Começa a estranhar E esse estranhamento É extremamente potente A gente pode Conseguir Produzir um outro Pensamento Se a gente Pode Conseguir Produzir um outro Pensamento Seja lá Sobre o que for Significa que Esse processo De aprendizagem É extremamente inventivo Que o conhecimento Ele já não está Dado Estabelecido Pelo contrário A gente cria ele Constantemente A gente renova A gente inventa Sabe Formas diferentes De aprender Formas diferentes De ensinar Formas diferentes De se trabalhar Quaticamente De se trabalhar Com as artes Gani Parabéns Parabéns Deixa eu ver Quem mais está aqui Parabéns pra você Que me inspira A fazer esse tipo de coisa Até não ia fazer Mas eu falei Tá tão interessante Vou fazer E eu anotei Todos os passos Metodologicamente Isso aqui Gente É de experimentações Também Produzindo colagens E eu fui pensando No meu próprio procedimento Como que eu começo A criar Depois Quais são os caminhos Que eu levo Até chegar nessa última parte Que é o coligari Que é a colagem Que é o ser amigo Diana Você terminou Diana Então eu fiz um pouco Diferente Fiz mais com papel Cartão Legal Também gosto Também produzo assim Ficou um pouco Ficou bem simples Assim a minha colagem Pouco escura também Consegue mostrar pra gente Pra gente ver Eu ainda não colei Falta eu colar ainda Ah tá Qualquer coisa Depois Isso aí Já dá pra mostrar Alguma coisa Fala um pouquinho Sobre como que foi Esse processo Diana Pra você criar Pra você pensar Nessas formas E nessas cores Então né Eu fiquei observando Aquilo que Você começou a explicar Sobre Sobre a questão Da colagem Aí eu comecei a imaginar A questão de prédios A luz A lua Aí eu tentei Tentei reproduzir Esse sentimento Que eu tava sentindo E visualizando Essas imagens Nessa colagem Eu acho que seria isso Muito legal Daiana Vou querer ver Depois ele finalizado É legal Esse passo a passo Da montagem Que a gente consegue Apresentar Pelo menos Uma parte Do trabalho Visualizar uma parte Do trabalho No presente Mesmo que ele ainda Não esteja acabado Parabéns também Daiana Deixa eu ver quem mais Acho que a Fernanda Já falou Né Gustavo Gustavo tava colando Será que o Gustavo Já terminou de colar? Terminei Terminei Fiz corredão Gustavo Eu vou abrir minha câmera Aqui Pra vocês verem Fala e mostra Pra gente Estão me vendo? Sim Então Eu meio que Mudei totalmente De caminho No meio do processo Tinha feito um monte De recortes Mas eu olhei Pra quem não Me vi neles Então eu desisti Totalmente E daí eu tinha Outros Outros Recordes Que eu tinha feito Outro colagem Pra uma atividade Numa matéria E daí ficou assim Não sei se vocês Conseguem ver Deixa eu colocar aqui Grandão pra eu ver Olha Referências Acho que de histórias Em quadrinhos Isso? Sim Como que foi o processo? Como que você chegou Nessas imagens? Então Eu tinha Igual eu falei Eu tinha feito Uma outra colagem Pra outra atividade E tinha toda uma relação Com designers E tudo mais Cara Pra matéria de história Da arte E daí a gente tinha que pegar Obras de alguns designers Pra gente Modificar elas E fazer Uma obra nossa E eu peguei Umas do Butcher Billy Que é um designer Ele trabalha Pra várias empresas Tanto que Essas aqui são Algumas Coisas pra Netflix Pra HBO Que tem o Watchmen Aqui que também tem A série de lá E daí eu imprimi Essas Essas Artes que ele fez E tudo pra essas empresas E fiz lá Outra colagem E isso daqui ficou Como o resto Assim que eu não usei E daí eu tinha Ele num canto E das outras Que eu cortei Eram de revistas Assim E eu não gostei muito E essas aqui Eu imprimi em papel canção Então um papel mais duro E eu gosto de trabalhar Mais com isso E daí eu olhei Aí eu fui organizando Pra deixar Uma forma estética Que eu gostasse E daí eu peguei Esse encorrendão Que já tava quase terminando Peguei Um nanquim Tá aqui Que é essa parte Aqui em preto Sim Eu gosto de misturas Assim também Acho que tem até Alguns trabalhos aqui Que eu misturei Com desenho É legal a gente Pensar nessas Nessas loucuras Assim Deixa eu ver Acho que não A luz tá Não, dá pra ver Bem legal Vai É, eu peguei Taquei lá Em outro papel canção Recortei De um tamanho Parecido com as outras E tentei montar De uma forma Que eu gostasse Eu não Igual Dos outros Eu não busquei Um significado Pra poder fazer Minha colagem Igual Teve a questão Da ansiedade Ou das figuras femininas Da Fernanda Porque eu gosto Muito Dessa questão Do abstrato De não ter muito Um sentido Um significado Que você olha direto E já Já encontra Na obra Eu gosto mais Dessa questão De influição E a pessoa Encontrar os significados Pra ela mesmo Mas basicamente Essa foi a minha colagem Me diverti bastante Fazendo Porque eu fiz tudo Correndo Igual falaram Que foi Uma coisa Meio relâmpago Porque eu tenho Esse processo Mais demorado Mesmo Levo dias Às vezes Pra produzir E fazer Agora em uma hora Foi bem Legal a experiência Experimental Exato Legal Gustavo Obrigado por partilhar Também parte Do seu processo Criativo Acho legal A gente sempre Pensar também Nessas aberturas Essas possibilidades De leitura Das obras Não necessariamente Ser temático Vou produzir A partir de matemática Mas quase sempre Também mesmo Que a gente Não procure Produzir a partir De matemática Nosso trabalho Acaba tendo Matemática Exatamente A gente querendo Ou não querendo Mas muito legal Também Gustavo Deixa eu ver Quem mais A Ellen Ellen tá aí Tô E aí Ellen Como que tá A criação Deixa eu ver Tá aparecendo Na minha cabeça Pra mim Ainda não É Pra mim Também não Eu acho Que Deixa eu ver Tá isso Agora foi Então É assim como Gustavo Eu tô indo Criando Uma temática Mas eu experimentei Deixa eu botar Aqui grandão Pra eu ver Olha Fala um pouco Sobre o processo De criação Eu gosto muito Dessa questão Das texturas E papéis Diferentes Assim Eu acho Que é uma coisa Que bem forte Assim pra mim E aí eu só fui Rasgando assim Mesmo um pedaço Até de alguns Pequenos recordes Que eu também tinha Já usado Em outros trabalhos E aí eu Peguei esse Esse olhar Aqui né Que tá bem no centro Da imagem Ficou muito bom Eu gosto muito Dessa questão do olho E eu gosto também Muito dos meus olhos Né Tipo Alguma parte do meu corpo Que eu gosto bastante Então Quando eu bati o olho Nesses olhos ali Numa imagem Eu peguei eles Pra colocar assim No centro Que eu achei Bem bacana Então Mas assim Isso que eu teria Pra compartilhar Porque eu não criei Nada por trás Assim Muito forte Assim também Mas gostei bastante Também dos trabalhos Até agora Isso Achei muito bacana Não Eu tô adorando O Ellen O olho é algo Que é recorrente Na sua poeta Nos trabalhos Não Não é recorrente De vez em quando Eu Coloco Mas não é Não é tão Tão recorrente Assim não Outras partes Do corpo Aparecem Também Não Olha agora Nunca parou pra pensar Não é pra analisar Essa parte Analise Analise Fica aí Então A questão Fica aí A questão Muito bom Ellen Parabéns Deixa eu ver aqui Tem mais falta Acho que a gente já tá acabando A Juliana 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 tá aqui Tô sim Boa tarde Boa tarde Ju Tudo bem Consegue mostrar pra gente Compartilhar Você conseguiu fazer Então prof Eu tive um imprevisto Um pouco antes da oficina E aí eu não estou em casa Mas participei de toda a parte da Observando né E ouvindo você E todos os outros colegas Que estão participando E tô achando bem interessante A oficina E a poética de todo mundo Mas assim que eu chegar em casa Eu vou fazer E eu posto lá no link sem marcar com vocês Isso Isso Por favor A gente quer ver O resultado desses trabalhos Acho que foi todo mundo Que tá aqui Primeiro pessoal A gente já tá chegando aqui ó Cinco minutos finais Cinco minutos agora De despedida De uma finalização Quero agradecer muito A participação de todos Gostei muito do resultado De vocês Então de parabéns Fiquei muito feliz Com a participação de vocês Esses nossos momentos Esses nossos espaços De troca De abertura Sabemos o quanto que a pandemia É prejudicial Em N coisas Enfim Mas mostrou que a tecnologia Ela possibilita mesmo Em momentos Mesmo que em lugares Assim distantes A gente consiga conversar A gente consiga Pelo menos Estar próximos de alguma forma Que às vezes não seria possível Tem um deslocamento Por exemplo agora Eu tô aqui em Maringá Tem pessoas aqui De muitos lugares Diferentes E a gente tá aqui Compartilhando junto Quem vai assistir depois Também vai ficar disponível Então várias pessoas aí Que a gente já não tem mais Esse controle Pra quem a gente tá conversando Mas eu quero dizer Que foi um prazer enorme Conhecer vocês Conhecer o trabalho De vocês também Fico muito feliz Todos aqui são artistas Todos têm algum interesse Com as artes Espero que por mais Que seja aí Foi duas horas De conversa Duas horas Pra gente pensar Conceitualmente Ao mesmo tempo Pra gente trabalhar Pra gente produzir Algum trabalho Tenha sido uma experiência Legal pra vocês Tenha sido uma experiência Uma real experiência Que é Não é Experiência não é qualquer coisa Experiência Não é A gente só tá andando ali Aleatório De um modo automático Igual eu já falei Experiência Como já dizia Jorge La Roça É aquilo que nos passa É aquilo que nos acontece E é aquilo que fica Né Então se alguma coisa ficou Desse nosso diálogo Dessas nossas experimentações Pra procedimentos artísticos Pra pensar esses horizontes Remontados da colagem Dentro de uma produção artística Contemporânea Eu acho que a gente já conseguiu Vencer e cumprir o nosso papel Quero também agradecer muito A Desirê Pelo apoio e suporte Por operacionalizar E possibilitar também A existência dessa oficina E também parabenizar A organização do evento Né Por essas iniciativas Por abrir essas portas Por fazer com que vocês Possam aí apresentar os trabalhos Eu não lembro mais quem Que apresentou o trabalho Mas vão lá assistir Depois do trabalho Que possam também compartilhar A produção poética E que a gente também possa ter Esses nossos encontros Tão potentes Desirê Não sei se você tem Alguma finalização Algum fechamento Pra fazer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Você Lucas Em nome do departamento Eu achei sua oficina E você Particularmente Sua didática Bastante cativante Envolvente A gente sabe que Nesse momento Do ensino remoto Ainda é um pouco Difícil Pra Pra todos nós E eu Achei um modo Como você conduziu Realmente muito envolvente Eu vou confessar Pra você Que eu procurei revistas Você acredita que eu não tenho Nenhuma revista em casa? Tá até com a tesoura aqui Ah, desinei Não, mas é o que eu fiz Aí eu comecei a pesquisar imagens Na internet Instalei a impressora Aqui no meu notebook Que não tava instalado Selecionei as imagens Mas ainda não consegui Você fez também Mas eu fui imprimir E me lembrou Na verdade é assim A gente teve uma oficina Na segunda-feira Sobre surrealismo E aí a professora Fez uma proposta A gente fazer A representação do sonho E uma das técnicas Que ela apresentou Do surrealismo Foi a colagem E eu falei Nossa Eu tava com aquela ideia Com aquele sonho Eu falei Vou unir as duas coisas Já vou unir As duas oficinas Em uma só Certíssima Mas tá aqui Vou imprimir O impressor é preto e branco Mas eu vou colorir De alguma forma Mas eu acho isso ótimo Eu acho isso ótimo Eu faço as minhas impressões Igual eu falei Da forma mais precária possível Eu boto ali Economia de tinta Pra ficar os ruídos mesmo Pra ficar os ruídos Pra ficar os ruídos Porque senão fica muito Clarão de impressão Eu acho que daí Se a gente bota um ruído Fica interessante Fica interessante Verdade Aí eu gostaria Que se possível Compartilhar conosco As imagens Daí a gente publica No Instagram também No nosso Instagram Sim Do pessoal que fez Isso Gente Postem lá No nosso No Padlet Que eu coloquei aqui Pra vocês Qualquer um Que tá com o link Consegue acessar Também acho que marque O pessoal no Instagram Também me marca lá Que eu vou ficar bem feliz Desirê Qual que é o Instagram mesmo Do O do Do de arte É Menino do céu Não sei de quanto Agora pegou Né Mas procurem lá Gente Vai ter É Não Então Sabe que eu tive No doutorado Eu tive que me desligar De todas as redes sociais Aí agora que eu tô voltando E me deram essa função E tem que voltar Já quase como youtuber Né É Não Gente Tô 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 Voltando Já É Ai meu Deus Vou procurar aqui Vou Mas eu acho que o pessoal Tem acesso Né Do Na verdade É o Instagram Do departamento A Juliana colocou Art. Ai obrigada Obrigada Ju Me salvou Me marquem depois também Que eu vou ficar Bem felizinho De conhecer o contato de vocês Desirê Por favor Vamos trocar figurinhas Adorei te conhecer também Vamos Vamos trocar Com certeza Certo Gente Acho que é isso Podemos encerrar Desirê Acho que Sim Contemos Siminha Muito obrigada Cumprindo o cronograma Ai Pontualíssimo Pontualíssimo Certo Pessoal Muito obrigado Um beijão Em todos vocês Um beijão Beijo Se cuidem Tchau 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 Obrigado Pela oficina Não se esqueçam De assinar A lista de presença Isso Isso é importante Não se esqueçam Hein pessoal Um abraço Tchau 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 pessoal Beijo Tchau gente Tchau 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 Tchau